Olá pessoal, eu sou o Maicon Oliveira do site maiconoliveira.com.br Eu estou fazendo mais um vídeo aqui agora no meu carro Eu fiz um primeiro falando sobre marketing de afiliação O pessoal gostou bastante, deu um feedback positivo Então eu vou continuar fazendo alguns vídeos aqui na minha cidade Eu estou um monte de carro para um lado e para o outro E acabei achando essa brecha para gravar esses vídeos Porque é um tempo que a gente passa meio que perdido Estou aqui onde está falando com uma pessoa e eu estou falando com você Então você que está aí no Youtube me assistindo Você pode acompanhar os meus vídeos também pelo meu site Pelo maiconoliveira.com.br E hoje eu quero falar sobre um produto que foi lançado ontem na verdade O produto que foi lançado ontem pelo Erico Rocha Que é o Fórmula de Lançamento O Fórmula de Lançamento é um produto que é de criação de um americano Chamado Jeff Walker E o Erico pegou com o próprio Jeff Walker Liberou para ele lançar esse produto no Brasil Inclusive fez vídeos, apoio a ele e tudo Enfim A metodologia do Fórmula de Lançamento já existe há mais ou menos Hoje é mais ou menos 10 anos Nasceu em 2003 E de lá para cá já vendeu milhares de produtos Milhares de serviços, negócios, ideias Enfim É uma coisa que é testada e aprovada E o Erico Rocha trouxe esse material para o Brasil É um material que eu estou muito satisfeito de ser um dos primeiros compradores Eu já fiz a minha reserva ontem Eu estou indo fazer o depósito E eu sei que depois que eu passar a aplicar a Fórmula de Lançamento nos meus negócios Eu tenho certeza absoluta que o meu negócio vai para o próximo nível Por que eu tenho tanta certeza? Porque eu já vi pessoas lançarem produtos utilizando a Fórmula E esse produto disparar nas vendas Mas não porque essas pessoas sabem mais do que eu Ou nada disso Ou o que elas souberam fazer foi empacotar melhor os produtos Para poder vender e entregar para as pessoas Então eu acredito que a Fórmula de Lançamento vai fazer grande diferença no meu negócio Pode fazer para você também Eu estou fazendo esse vídeo Primeiro, eu não sou afiliado do Erico Rocha Eu vou te passar o site oficial dele Então eu não estou ganhando nada com isso Não estou ganhando comissão Infelizmente eu não fui escolhido como um dos afiliados Para promover o Fórmula Mas tudo bem Eu acho que nem tudo a gente tem que fazer pelo dinheiro Eu acho que a indicação de um bom produto já é uma grande coisa Logicamente não é um produto barato É um produto de 4 mil reais É um curso Mas se a gente for parar para pensar Quanto tempo você levaria para recuperar 4 mil reais? Se eu lançar um produto utilizando a Fórmula de Lançamento Eu acredito que em menos de, sei lá, minutos depois do lançamento eu recupero os 4 mil reais Porque o produto ele vai me ajudar a empacotar, a convencer melhor as pessoas É lógico que é uma forma meio agressiva de venda É um modelo americano de vender as coisas Mas é um modelo que traz todas aquelas referências do Robert Cialdini Do livro As Armas da Persuasão Se você puder ler esse livro É sensacional Você vai entender os gatilhos mentais que fazem com que as pessoas Botem a mão no cartão de crédito E vão lá e compra o seu produto na internet E o que o Fórmula de Lançamento faz? Ele cria na pessoa uma expectativa tão grande Que o cara fica ali a fisica, a fisica apertando toda hora Até você liberar a venda para ele comprar E eu vi isso, muitos marqueteiros como eu Pessoas que vivem do internet marketing hoje Ou de marketing de afiliação Estavam esperando o lançamento, no dia 11 agora Do produto E todo mundo muito ansioso Eu quero comprar, eu quero comprar Não vejo a hora de começar E foi muito bacana esse lançamento Porque a gente viu que o que aconteceu no lançamento do Fórmula Vai acontecer também com os nossos produtos Então assim como a gente tinha aquele desejo tão grande, ardente de comprar Eu tenho certeza que muita gente Eu tenho certeza que o Eric fez muito dinheiro com esse produto Mas não só pelo dinheiro O Eric ele está despontando aí com uma pessoa que está disposto a ensinar Ele cobra, bem cobra Mas ele também entrega algo de qualidade Também não adiantava eu pagar 200 reais num curso como esse E não ser uma coisa muito bem feita, bem elaborada Para você ter ideia, o cara foi para a Holanda gravar esses vídeos No estúdio da casa do Ivan, lá do Internet Vídeos E enfim, ele passou alguns meses gravando lá Ele investiu dinheiro para trazer uma coisa de muita qualidade Ele podia trazer o Ivan para cá, podia gravar aqui, poderia Mas ele queria fazer alguma coisa especial, diferente E eu tenho certeza que ele conseguiu Ele conseguiu me convencer Convenceu muitas pessoas que eu conheço Que estão comprando também o Fórmula de lançamento Então assim, o investimento foi alto E é aí que eu queria chegar Porque se fosse, por exemplo, se o Eric tivesse lançado o Fórmula de lançamento Se ele tivesse lançado isso em, sei lá, um ou dois anos atrás Talvez eu não teria essa grana para comprar à vista o produto Talvez eu não teria nem condições de Nossa, não posso nem sonhar em comprar isso Mas o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar melhor com a internet Comecei a ganhar mais dinheiro E aí, parte do dinheiro que eu ganho Eu não invisto só em coisas para mim Para um carro novo Ou reformar a casa, sei lá o que Ou guardar dinheiro Boa parte do dinheiro que eu ganho Eu reinvisto em cursos, em materiais, em treinamentos E é isso que faz grande diferença no meu negócio Porque eu estou sempre me atualizando E na internet, se você não se atualiza Você acaba perdendo oportunidades Porque se você faz uma coisa que dá certo agora Daqui dois anos, daqui um ano, sei lá, daqui seis meses Pode ser que não dê mais Eu trabalhei muito tempo no mercado livre, por exemplo E era uma coisa muito bacana Só que hoje eu não consigo mais ganhar dinheiro pelo mercado livre Infelizmente as regras mudaram A coisa ficou muito mais difícil lá hoje Do que era há dois anos atrás Então eu mudei minha estratégia Eu falei, não, isso aqui já não está mais sendo como era antes Não posso ter minha renda cair Eu tenho que fazer minha renda subir E aí foi onde eu parti para o mercado de educação Ensinar as pessoas a fazer as coisas A fazer vídeo, a gravar A vender através de vídeos A ganhar dinheiro através de vídeos Então isso foi a minha grande motivação Para continuar aprendendo E aí quando eu vejo um produto como esse Um produto top, né? Porque a gente está falando de coisa Realmente no nível dos produtos do Conrado, por exemplo Também são muito bons São caros, mas valem cada centavo, né? Eu estive em São Paulo, passei 10 dias lá agora No começo desse mês aqui E, gente Imagina, você ficar em hotel em São Paulo 10 dias Eu estava pagando diário lá de 250 reais Então, para passar 10 dias foram 2.500 reais Só de hotel Aí tem mais restaurante Em São Paulo você sabe que não é barato para comer Cada almoço lá é 50 Uma janta 80, 100 reais Então, eu sei que eu gastei quase 5.000 reais Gastei não, investi por quê? Por que eu digo que eu investi 5.000 reais? Mesmo em uma viagem Aonde eu estava lá Fazendo treinamento Fazendo curso Porque Durante esse período Eu conheci pessoas incríveis Pessoas que passaram a promover meus produtos Pessoas que passaram a A me conhecer melhor Passaram a fazer Parte do meu rol Meu ciclo de influência Entende? E são pessoas que com certeza vão me ajudar A gente criou um grupo lá De empreendedores digitais Onde a gente vai coordenar Lançamentos de produtos Então, isso Vai trazer para a gente Um grande Um grande benefício E eu não conseguiria fazer isso Pela internet Tem que ser pessoalmente Tem que apertar a mão do cara Por exemplo, o Felipe Moreira Que eu conheci pessoalmente Uma pessoa que eu adorei conhecer O Samuel Que eu tinha visto Conhecido ele em Belo Horizonte Vi novamente lá no evento O Caio O Jonathan Enfim O Fabiano Que é um mega amigo meu Então, assim, gente Pessoas que a gente começa Passa a conviver Porque o nosso mercado Ele é muito pequeno Então, se a gente contar aí Nós temos no máximo As 80, 100 pessoas Nesse cenário E isso não é muita gente Desculpa se eu esqueci de alguém Até de mencionar o nome Mas não é muita gente Se você parar para pensar 100 pessoas Num universo de 200 milhões de pessoas É nada Então, a gente está só começando E eu creio que Utilizando tudo isso Que a gente está reunindo Os investimentos que a gente faz Que hoje são possíveis Graças a esse trabalho Que a gente realiza pela internet De vender coisas de qualidade De indicar produtos de qualidade E ganhar parte no processo Eu acho que é importante Então, se você está assistindo Esse vídeo até aqui Você tem a semente Você quer mudar Fazer algo melhor Você quer, enfim Empreender Eu vou voltar a falar do Fórmula Que eu acho que é Onde o nosso bate-papo começou Se você ainda não tem condições Eu tenho certeza Que você vai achar um jeito de fazer Lá quando eu trabalhava No marketing multinível A gente falava assim Quem quer fazer uma coisa Quem não quer fazer uma coisa Quem não quer fazer uma coisa Acha uma desculpa Quem quer fazer Acha um jeito Acha uma maneira E eu sei que você vai achar uma maneira Não faça loucuras Mas o Erico Ele oferece para você 30 dias de garantia Isso é Pouquíssimas pessoas oferecem Uma garantia como ele oferece 30 dias muita gente oferece Mas do jeito que ele está oferecendo A garantia de 30 dias Caso você não goste É só pedir o seu dinheiro de volta Eu já me inscrevi Num curso do Erico uma vez Um tempo atrás Em edição digital E como era uma época Eu estava gravando meus cursos Eu falei Cara, não vou continuar pagando isso aqui Porque eu não estou tendo tempo E assistir os vídeos dele Pedir o reembolso Cara, não foi nem Sei lá 15 minutos Estava lá um botão Um e-mail de volta Olha Muito obrigado por ter Assinado o meu produto E está aqui o seu dinheiro de volta No próximo fatura do seu cartão Você vai receber lá um reembolso Enfim Eu achei genial, cara O cara cumpre aquilo que ele promete E isso É algo muito benéfico Então Se você quer a minha palavra Sobre a honestidade do Erico Com relação à garantia dele Palavra testado e aprovado O Erico subiu no meu conceito A partir dali Porque eu falei Não precisei nem dizer Por que eu estava cancelando Com minha assinatura Mas era por motivo pessoal Não tinha tempo de estar ali Assistindo as aulas Então eu falei Cara, vou cancelar Depois eu continuo E o dinheiro voltou Então se você está preocupado Nossa, mas são 4 mil reais 4 mil reais para muita gente É muito dinheiro Hoje em dia Não que esteja sobrando dinheiro Tal Mas Eu pude fazer esse investimento E hoje, gente Eu tenho certeza que O Fórmula de lançamento Vai levar meu negócio Para um nível Muito maior Um outro patamar Então eu vou passar A vender muito mais E eu acredito muito Que Utilizando as técnicas As táticas Que estão lá no Fórmula E tem outros bônus Vai ter um evento presencial Enfim Não estou ganhando nada Para indicar Infelizmente o Erico Não estou na lista dele De pessoas que vão ser Afiliados do produto dele Mas tudo bem Não vejo o menor problema A minha indicação pessoal Para você Conheça o Fórmula de lançamento Compre Ele vai abrir uma janela De venda Nos máximos 15 dias 10 dias Não sei se Mais do que isso E depois que fechar Só no ano que vem Então essa é uma escassez E não é porque Ele falou que vai fechar Só para no mês seguinte Lançar de novo Eu acredito que não Porque ele já fez isso No Ignição Digital E quando eu tentei Me inscrever de novo Já não dava mais Estava fechado Então acredite No que ele está falando Então eu espero Que você possa Ter bons resultados Conforme o lançamento Se você não tiver resultado O Erico ainda oferece Uma garantia Onde ele vai te ajudar Pessoalmente Você vai fazer ligações Para ele Ele vai te mostrar o caminho E se você não conseguir Aí mesmo assim Ele devolve o seu dinheiro E te dar um plus De mais 500 reais Então eu acho que Garantir igual a essa Nem eu ofereci Para nenhum dos meus produtos E eu achei Simplesmente fantástico O cara acredita Demais no produto dele E eu estou dizendo Aqui também Que acredito muito No fórmula de lançamento Do Jeff Walker Que o Erico trouxe Para o Brasil Então se você está pensando Em montar um negócio E criar um canal De vendas diferenciado Pense no fórmula de lançamento Como parte da sua estratégia Não é a única estratégia Mas ela é uma parte Fundamental Ela utiliza vídeos Ela utiliza vários canais Sessoriais Gatilhos mentais Que fazem com que as pessoas Fiquem loucas Para comprar os produtos E eu tenho certeza Que você vai conseguir Obter grandes ganhos Utilizando fórmula Eu acredito Que os 4 mil Que eu investi aqui Vão voltar muito rapidamente Então Faça esse investimento E eu tenho certeza Que você vai conseguir E levar o seu negócio Para o próximo nível Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui E um grande abraço Do Michael Oliveira Até mais